Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. No começo nós tínhamos apenas a Rutal, a primeira bonequinha do jogo que ela lidava com perder e ganhar vida. Depois veio Fontaine, onde vários dos seus personagens brincavam com isso de ganhar e perder vida. Alguns ainda não entendem o porquê que eles ficavam ganhando e perdendo vida, só que aí veio depois a dona Furina e meio que mostrou um motivo bem bacana pra eles ganharem e perder vida. Que é o atual buff da Furina. E junto de Fontaine vieram também, ó, isso aqui. As arminhas, cadê ela? Não apareceu? A gente dá um E. As arminhas de que elas brincam com o contrato de vida. Também veio depois de algum tempo os inimigos, que no caso são só dois fatuis onde eu posso me lembrar, sabe? Então o inimigo só tem dois fatuis que fazem isso, que eles brincam com colocar contrato de vida e debuffs em você. E só agora que a Mihoi se tocou de que dava pra fazer melhor com os contratos de vida. Não, não é apenas Arlequino. Parece que a Sejuar e a Sejuar e a Sejuar e a Clorinde também brincam com o contrato de vida em seus kits. Bem, quem tá falando aqui é o HMSG, seu criador, que ele fala de build, dica, coisa não oficial do Genshin. E eu já falo de antemão pra você, se inscreva no canal porque a Mihoi pode sim derrubar esses vídeos de coisas não oficiais. E ela derruba. Fique atento. Se quiser me ajudar a virar um membro, eu voltei a fazer lives no YouTube, eu vou deixá-las disponíveis pros membros agora. Lógico, quando elas acabarem. É baratinho, R$ 1,99, uma ajuda só simbólica. Não pode? Tudo bem. Então se liga no link que eu deixo em comentário e em descrição, porque agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos kits Extremely Suspect da Clorinde e da Sejuar e da Sejuar. O que a gente sabe? Parece que a Clorinde, ela é uma T5 Electro de espadas, se eu não estou enganado. Espada, no caso, uma. E que ela tem um revolver também no kit dela. O esquema dela parece que é o quê? A habilidade ornamental dá uma estacada com a espada e carrega uma arma. Ah, então ela bate com a espada e ela mexe com a arma dela. Ok. Durante a duração desta habilidade, ela se esquiva e executa vários golpes, possuindo em alguns instantes imunidade a dano. Você sabe, aqueles fermezinhos de vencibilidade que algumas ultimates possuem. E também dando alto dano. Eu não sei dizer se é um golpe, se é vários golpes, eu não sei dizer se o dano total é grande ou se é um dano gigante que ela dá na habilidade dela. Não nos esqueçamos, nós já temos bonecos que dão danos altíssimos com suas habilidades. É tipo, vamos pensar, Dona Navia. Dona Navia dá um dano altíssimo com sua habilidade ornamental, por um exemplo. Só pra você ter uma noção do que eu quero dizer. Também tem o que mais? Algumas coisinhas do kit dela, da Clorinde. Alguma habilidade tem uma semelhança com a primeira passiva do Nervilet. Qual é a primeira passiva dele? É esta aqui. Olha só. À medida que você vai fazendo reações que envolvam o elemento. No caso do Nervilet, é envolvendo Hydro. No caso da Clorinde, é envolvendo Electro. Aumenta o dano. O dano do quê? Essa que é a dúvida. É da habilidade dela? Da ultimate dela? É o dano de algum ataque normal especial dela? Se bem que até agora eu não vi nenhuma coisa de ataque normal especial nela. De constelação? Tá muito suspeito. Pode ser que mude tudo. Estão falando que ela tem alguma constelação? De que dá 100% de ataque adicional. Tá, o que é 100% de ataque adicional? É 100% de ataque base adicional pra ela? É 100% a mais de ataque adicional como faz o Linney? Que soma esse dano em uma habilidade dela? São coisas que nós não sabemos ainda. Junto com isso, esse ataque adicional pode ser ativado com ataque normal. Só que não dá pra se saber se isso já era uma habilidade do kit dela. Ou se é um suplemento pra ela virar uma personagem que bate fora de campo. Eu também não sei dizer se isso aqui vai ser a primeira constelação. A segunda, a quarta, a quinta, sei lá o que é. E parece que tem uma constelação dela que ela ganha resistência e interrupção. O que tá ficando bem comum, né? Convenhamos. Mas vários personagens estão chegando com isso. Uma constelação que dá resistência e interrupção. Pra você poder parar e usar escudo com ela. A ciência, a vida é que segue. Eu também já ouvi rumores falando de que essa habilidade dela coloca um contrato de vida nela. E à medida que você vai usando isso, ela vai perdendo o contrato e vai dando o dano. Um esquema parecido com o de sabe quem? Da Arlequino. Coloca o contrato de vida em si próprio. E vai drenando esse contrato de vida e vai dando dano. Então é capaz que vários bonecos daqui pra frente apareçam com alguma coisa similar a isso. E eu quero lembrar vocês. Pode ser que a Clorinde, ela seja boa com o Arlequino. Então se você tá em dúvida se vai ou não vai pegar a arma da Arlequino, segura a mão. Espera. Até o fim do banner da Arlequino, nós vamos ter uma noção muito boa de como é a Clorinde. Muito, muito boa mesmo. E você pode decidir se vai pegar a arma ou se vai pegar a Clorinde. Que querendo ou não, um T5 novo às vezes é melhor do que uma arma nova. Ah, mas o style da arma da Arlequino? Aí já é outros 500. Mas se você tá em dúvida de pegar ou não, segue essa dica. Segura um pouco e espera. Em uma semana, no máximo, se você for muito ansioso, já dá pra ter uma boa noção de como é que ela é. Vai ter mudanças? Vai ter. Mas a essência da personagem vai se manter. Ou seja, se ela realmente mexer com o contrato de vida, ela vai continuar mexendo com o contrato de vida. Se for um personagem pra dar dano só com a habilidade, ela vai continuar dando dano só com a habilidade. Uma vez que o beta iniciou, não tem mais... Desculpa, a função já tá definida e o jeito que o personagem funciona também. Sério, eu não me lembro até hoje de um personagem que durante o beta mudou o jeito que ele funciona. Não lembro mesmo. Também quero lembrar de uma coisa. Essas coisinhas que eu tô lendo foi do chinês pro inglês e do inglês pro português. Eu já falei mais de uma vez isso, só que tem muita perca de significado no meio do caminho. Então alguma coisa pode estar estranha ou bem errada. Então levem com cautela, porque vocês sabem que antes dos beta começarem, toda a informação é muito suspeita. Por mais que o beta esteja já na esquina, né? E também temos notícias da dona Sijuayne. Uma arqueira Hydro de 5 estrelas. Tem baixa chance dela ir pro mochileiro. Porque o kit dela tá de veras bom pra um bonequinho de mochileiro. Qual que é a esqueminha da baixinha? É um kit que se baseia um pouco no da Kokomi. Só que mais voltado pra dano. Tipo um healer que dá dano? É um healer que dá dano? Sendo bem honesto, até hoje eu só vi o caso da Noelle. De que ela é uma boneca de que você pode fazer ela dar muito dano. E ao mesmo tempo ela dá uma cura... Porque assim, pelo menos uma cura é legalzinha, vai. Como é mesmo, não tem outro boneco que faz exatamente isso. Que ele dá o dano que a Noelle dá com a cura que ela dá. Acho que a Kiki talvez conseguiria fazer isso. Acho que ela cura demais. A Jin também, por causa que a ultimate dela bate muito. Mas nós temos exemplos. Já temos exemplos disso. Mas se é mais similar com a Kokomi, deve ser alguma questão ligada a uma habilidade que se ativa e você começa a curar e dar mais dano. Deve ser alguma coisa voltada pra esse aspecto. A habilidade elemental parece que ela vai disparar umas bolhas e as bolhas vão ficando menor cada vez que são disparadas. E a primeira constelação dela faz com que as bolhas não diminuam. Traduza. A bolha diminuir pode ser o efeito dela ficar menor ou a duração dela. Ah, isso quer dizer então que se você tiver a primeira constelação vai ficar infinita a bolha? Duvido muito. Deve só fazer com que o tempo que ela fica em campo fique maior. Ah, então nesse caso o efeito pode ficar mais forte porque ela tá maior. Alguma coisa assim. Porque tá muito ambíguo ainda. As bolinhas vão deixar gotas. Gotas como é no caso do kit do seu New Vellet. Que não é o New Vellet que não sabe o New Vellet na habilidade do Ultimate. Acertou um inimigo e deixou umas gotas. No caso do New Vellet e do Viajante as gotas elas dão cura. No caso da Sejuwine as gotas quando a Sejuwine pegar vai dar pra ela contrato de vida. Pois é, Sejuwine brinca com contratos de vida também que nem eu mencionei no começo. O contrato de vida parece que afeta a quantidade de cura que a Sejuwine dá. Ah, então nesse caso é esquisito isso. Porque a Sejuwine... Como é que ela vai se curar? Eu não sei. Porque pra quem não sabe, o contrato de vida funciona de um jeito bem interessante. Enquanto você não tirar esse contrato, você não consegue receber cura direta. Tá, o que é cura direta? Eu tô levando dano direto na minha barra de vida. Só que toda cura que eu receber vai pro contrato de vida até ele sumir. Ah, exatamente. Entenderam qual é a sacada? Entenderam qual que é o ponto? Parece que a arma da Sejuwine... Lembra isso aqui, ó. A arma da Nilo. Em vida e em ataque. Aí tem que ver qual vai ser a passiva. Porque a gente não faz a menor ideia de como é que é a passiva. Quem daria a gente soubesse como é que é essa passiva. A gente ia dizer bastante do kit dela. De como é que ela iria funcionar, né? E também tô falando algumas coisas que, por exemplo... Ela tem constelação que pode reduzir resistência à Hydro. Porque se ela é uma Healer, que ela também vai dar dano... Pô... Nesse caso, as constelações devem fazer com que ela dê ainda mais dano. Porque a gente sabe que cura nesse jogo um negócio de que... É meio relativo, né? Chega uma determinada hora de que cura demais e não faz muita diferença, né? Se bem que dano demais, o pessoal nunca comenta, mas... De que adianta? Você dá 10 milhão de dano e um bicho com 1 milhão de vida. É, de que adianta? Você deu 9 milhão de dano que vai pro limbo. E também parece que só pra variar, ela vai ter a temida constelação de que faz ela virar DPS de verdade. Que aumenta a taxa crítica e dano crítico. Do quê? Talvez da Ultimate. Aí tem que descobrir como é que vai ser o esquema da Sejuainya. Se ela vai trocar o arco dela por uma outra arma. Se ela vai infundir com o Hydro o ataque normal dela. Se essa infusão vai ser com a habilidade ou com o Ultimate. Tem que esperar pra entender como é que ela vai ser. Porque, de novo... A Corinde parece que ela pode lançar quando? Na 4.7, se eu não tô enganado. É Sejuainya na 4.8. Isso é engraçado. Na 4.8 Sejuainya. Ao mesmo tempo que ia ser bem triste se as duas lançassem juntas na 4.7... É, 4.7. É, isso é meio complicado, hein? A Nehrui resolveu de uma vez por todas explorar mais essa mecânica de contrato de vida. Como eu falei, a gente não tinha nenhum boneco antes da Arlequina que mexia de verdade com o contrato de vida. Tinha os que brincavam com vida, os inimigos que davam contrato e as armas que davam contrato. Os contratos de vida, eles dão benefícios e malefícios. Depende de quem aplicou. Se o próprio personagem que aplicou, dá benefício, então, se você tá com ele ativo ou se você retira ele. Se o inimigo que aplicou, corre pra tirar, porque... Ai, porque você vai dar uma prejudicada legal na tua vida. Enfim, ficando por aqui. Obrigado pra quem viu o vídeo até o final. Então, falou. Tchau pra você. Tchau. Tchau.